Chegamos aqui no Pica-Pau, tudo para a sua loja. Já pegou lá em cima, já mostrou. E eu estou aqui com o Jefferson, tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia. Vai falar de promoção. Fala pra nós, como que está hoje aí? Ó, esses puffs aqui estão na promoção, tá? Esses aqui são 3 por 50. 3 por 50? 3 por 50. Olha aí, Tazan, que maravilha. Show, vale a pena. Olha aí, tem, olha só. Personagens, né? Tem com letras também, jornal, tem com bichinhos. Tazan, olha esse que show. Olha, tem com animal print também. 3 por 50. 3 por 50. Maravilha. Pessoal, já vou passar já o endereço, hein? Rua João Jacinto, número 57, a loja aqui no Braz. De um lado fica a Rua João Teodoro, do outro lado fica a Rua São Caetano. Aqui atrás está a Avenida do Estado, bem fácil de acesso. Jefferson, fica à vontade, vamos mostrar mais, tá? Vamos lá ver mais coisa? Vamos lá. E o preci é bacana, hein? Jefferson, deixa eu te perguntar, faz envios também? Faz. Correios, entrega nos ônibus, excursão, tudo aqui a gente traz. A partir de quantas peças você já entrega? Um cabide desse eu entrego. Já entrega, já não tem mínimo. Não tem mínimo, um cabide desse. Gostei, gostei. Agora fala outra coisa, cartão de crédito e débito, como que trabalha? Aceita cartão de crédito e débito. Maravilha. Parcela até duas vezes. Então, atacado, varejo, só é vir na loja, comprando uma peça, já entrega. Já entrega. O pessoal de repente tá fazendo as compras, fala assim, olha, meu ônibus tá no shopping tal, mas eu tô comprando aqui, leva lá, você já... Na hora, manda na hora. Maravilha. Na hora. Vamos lá falar das promoções, novidades, fica à vontade. Vamos lá, vamos começar. Pelas cortinas aqui, cortina pra provador. Quanto, tá, Jefferson? R$70,00 a cortina. R$70,00 a cortina. Olha, várias cores, bacana, hein, Cazan? Show de bola. Vamos lá, fica à vontade, querido. Placa de promoção, R$5,00. Olha aí, que show. Com cinco da grande ou R$5,00, dez da pequena. Olha que maravilha. Aí vem o pacote, né? Vem o pacotinho. Com dez e a outra com cinco. São cinco unidades, entendi. E aqui também a gente tem pistola, pistolinha. Eu vendo o kit, né? No caso, o kit vem a pistola, a etiqueta e o refil. R$35,00. Olha aí, pessoal. Caramba, tudo pra sua loja você encontra aqui. Tudo pra sua loja. Maravilha. Vamos lá, RT. Tem os RTs de parede, de painel. Pra você poder montar sua loja, sai a parte de R$5,00. Olha, Tazan. Mostra aqui, Tazan. Olha que show. Esse aqui é o quê? De parede? RT de parede, esse. É de parede, né? Quanto que tá? R$5,00. R$5,00. Olha que show. Acima de 50 peças, faço R$4,00. Opa! Gostei, gostei, Tazan. Acima de 50 peças, R$4,00. Aí você encontra acessórios, cabides, embalagens, araras, manequins e muito mais aqui, pessoal. Vem pra cá, rua João Jacin, número 57, pica-pau, manequins. Tudo pra sua loja aqui, ó. Chegando mais. Ganchos. Tem esses ganchinhos aqui que é pra pôr bijuteria. Show de bola. R$1,00. Um é, cara. Ó, dos 5, 10, 15, 20, 25 e 30, R$1,00. Nossa, aí sim, hein? Do pequeno ao maior, R$1,00. R$1,00. Vamos lá, tem etiqueta aqui também que eu tô vendo, ó. Etiqueta, PMG. Pra você que compra a sua arara, também tem o kit de rodinha. R$10,00 o kit. Maravilha. Pra ela não ficar, né? Fica mais fácil de locomover a arara. Processo. R$10,00. Pacote de presilha, R$25,00 acrílica. Sim. R$20,00 a preta. Olha que show. R$20,00 a preta. Isso aqui vende bastante também, né? Vende, essas fitas e etiquetas. Fala o preço também. R$10,00 a etiqueta. Opa, o preço tá caindo. Caiu o preço aí. É barato. R$10,00 a etiqueta. R$10,00. R$5,00 e R$2,00 a etiqueta. É muita coisa, hein, pica-pau. Muita coisa. Pessoal, olha só, eles não param de vender aqui, sempre estão vendendo, toda hora, porque tem outros pontos também. Aí sempre fica o pessoal levando, levando para o ônibus, levando para os correios. Aqui é assim. Então, você vai ver que tem variedade total de produtos. Ó, Tazan, já que você tá mostrando aí, chega aqui, Tazan. Tem esse puff também. Fala desse puff, pica-pau. Também, é o mesmo preço do quadrado. O mesmo preço também? R$3,00 por R$50,00. Nossa, que isso aí é meus emojis. Olha que legal. Então, pode ensinar, a pessoa pode variar, pegar um três, dois do outro, pode misturar. Tranquilo, a pessoa é o cliente que manda. Pô, legal, Jepson. Vamos lá, querido, tem essas arábia aqui, vamos mostrando. Fala aqui para nós, como que funciona, como é o preço. Isso aqui é a silhueta infantil? Silhueta. R$6,00 a silhueta infantil, preta. Sim. Acrílica, R$6,00 também? Também. Também. Show de bola. Esse aqui, o cabide preto fino, R$5,00 a dezena. R$5,00? R$5,00. R$12,00 por R$5,00. E o acrílico? O acrílico aqui, R$10,00 a dezena. Olha aí, que show, Tazan. Nesse aqui também, R$10,00. Aí tem presilha preta, R$10,00. Sim. Com presilha preta. Presilha acrílico, a dezena, R$20,00. Show de bola. R$20,00 esse aqui. Tem também esses aqui, de veludo. Esse tá na promoção, esse tá barato. Esse eu tenho. Esse é legal que você coloca a camisa aqui. Isso. Ela não fica caindo. Ela fica... R$3,50. R$3,50, cara? R$3,50. Esse de madeira aí, o mais desejado. Esse de madeira. R$5,00. R$5,00. R$5,00 cada um. E aqui tem a parte da silhueta de adulto, né? Aquela que eu te mostrei foi infantil. R$6,00 a silhueta adulto. Acrílica. Tem essa daqui também preta. Mostrei aí infantil, tem adulto também. E também tem essa daqui que é a 3D, tá? Essa aqui custa R$25,00. Maravilha. Silhueta 3D. Tazan, chega aqui nos detalhes, Tazan. Ó, Jefferson, fala pra mim desses aqui, Jefferson. 3 por 10. Ó, presta atenção. 3 por 10, R$10,00 a casquinha. Olha aí, que show. Maravilha. Isso valoriza muito da loja, né? Isso aí, Tazan. Valoriza as peças, bem bacana. Bem bacana, isso valoriza bem. Agora, fala pra mim aquela promoção que você acha que ninguém tem aqui no Braz. Só você, que você reservou pro canal de vendas TV hoje. Vou fazer uma promoção. Isso, que vai comprar agora. Já mandei uma, agora. Já mandei essa. Certo. R$3,50. E agora? Eu vou estar fazendo esse cabide aqui, hein? Aí, Tazan. Mostra aí. É o seu canal, hein? Ó. Esse aqui, acima, a caixa fechada, eu vou estar fazendo R$4,00. O que é isso? 300 cabide vem na caixa. Olha aí. Vou fazer R$4,00. R$4,00 a... A dezena. A dezena. A dezena. Na caixa fechada, a dezena sai R$4,00. R$4,00. Vem 30 dezenas. Aí, pessoal. Tá montando sua loja ou então quer trocar, né? É verdade. Depende da pessoa, já tem loja, mas quer trocar e não sabe. Ah, como que eu encontro, como que eu faço pra comprar? Já sabe. Boa, João. Já sinta. Número 57. Braz. Pica-pau, manequins, pessoal. Já sabe aqui. Tudo pra sua loja. Você encontra aqui. Vamos mostrar também os manequins, né? Tem também. Tá bacana. Vamos mostrar os manequins. Vamos dar uma olhada lá. Então, essa promoção, deixa eu frisar de novo. Aqui pro canal de Vendas TV, você pega a dezena por apenas R$4,00. Isso? Isso. Leva R$10, paga R$4,00. Na caixa fechada. Isso. Vamos lá. Vamos começar pelo manecão. Manecão masculino. R$70,00 o bege, R$80,00 o branco. Olha aí. Tem também infantil. R$90,00 o manequim infantil. Menino é um menino. Maravilha. R$90,00. Essa boneca de pose também. Essa daqui eu vou fazer pra você R$220,00. R$220,00. Vem com três braços, tá? Material super bacana. Isso. Material super bacana. Calça. Pra quem trabalha com bastante calça, R$50,00 a calça branca. Olha aí, Tarzan. Tem a bege, R$45,00 também. Maravilha. Tem essa boneca também. Sem braço e sem cabeça. Essa tá na promoção, hein? R$55,00. R$55,00? R$55,00 a bege, a branca. R$60,00. Maravilha. Show de bola. Essa boneca é uma plus. Plus size, de pose. Três braços. Essa aqui, R$180,00. R$180,00. Essa é um plus. É difícil encontrar, hein? Você vem pra cá. Pica pau, manequins. Trabalha com cartão de crédito, débito. Atacar e varejo. Entrega no ônibus. Faz correio também. Correio também. Vamos aproveitar e vamos mostrar esse aqui, ó. Esse provador, né? Fala um pouco mais desse provador, gente. Esse aqui é um provador móvel, né? Legal. O pessoal trabalha com... Feiras, né? Feiras, né? Não tem onde o pessoal experimentar a roupa, eles compram. Show. Esse provador, só o provador, é R$140,00. Certo. Com a cortina, eu vou fazer uma promoção. A cortina, ela é R$70,00. Só o provador e a cortina, eu vou fazer R$190,00. R$190,00 os dois? R$190,00 os dois. Pra levar agora, assim, completo. Pra levar agora. Show, hein? Você tem que levar isso. Essa promoção aqui é fantástica. É do dia, é da semana, né, Jefferson? Com certeza. R$3,00 por R$50,00. Aí você pode levar isso também, né? Pode. Pode. É o cliente que manda. Ele que faz a mesclagem. Olha só. O kit com R$3,00 por apenas R$50,00. Aí você pode levar isso aqui também, o redondo. Que bacana. Tem várias estampas, vários estilos. R$3,00 puffs desse por apenas R$50,00. Eu não vi esse preço ainda no Brás. A não ser aqui no Pica-Pau Maniquins. Tarzan é muita variedade, é qualidade. Tem muita coisa, pessoal. Você tem que vir pra loja. Esse vídeo, se a gente for mostrar tudo que tem aqui, não vai dar, não. Tem que ser um longa metragem. Não deixe eles na curiosidade. Tem muita coisa na promoção, que não foi mostrada. É mesmo, né? Não dá tempo, né? Isso mesmo. Então faz o seguinte, vem pra cá. Rua João Jacinto, número 57. De um lado nós temos a João Teodoro. Do outro lado... São Caetano. São Caetano. E atrás... Avenida do Estado. Avenida do Estado. Então vem pra cá, pessoal. Pica-Pau Maniquins. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.